Quem é essa menina de vermelho? Passou de roupa, todo mundo quis ver Ela me mexeu com o menos ou milão Pão pra de camaro, tem grito e mais cara Roubou nesse quadro que me apaixonou Calma aí, não tô pra relação Pode, pode, pô, passa, bigode, trote Eu quero, quer dar Chama a morena pra bate, ela é o destaque Com o baile todo e pra namoré Do cabelo, não sou corpido Só tô aqui pra me apresentar E depois te levar E eu te cavalo, já vi Do peito, eu sei que Eu mesmo Tá botando o sono pra adorar Tava no cagando o rato Que espalha todos as minhas Toda a mina flotando Tava no cagando o rato Que espalha todos as minhas Toda a mina flotando Quem é essa menina de vermelho? Passou de roupa, todo mundo quis ver Ela me mexeu com o menos Tá bom? Que espalha todos as minhas Talvez não foi Que espalha todos as minhas Depanam o rato Que espalha todos as minhas Com o baile todo e nos Chegou, no cagando o rato Que espalha Paul Tchau, tchau. Tchau, tchau.